Senhor presidente, o assunto que me traz a essa tribuna como parlamentar do Distrito Federal não poderia ser outro, a não ser o que acabou de ser discursado aqui pelo meu colega, deputado Alberto Fraga. Nós estamos, nesse momento, muito apreensivos, toda a população do Distrito Federal está apreensiva com esse projeto do arcabouço fiscal que teve incluído um artigo para tratar do fundo constitucional. 50% da receita, 50% do orçamento, deputado Osmar Terra, do Distrito Federal é composto exatamente desse fundo constitucional, que foi criado com o propósito de servir a população da capital da República. Brasília, o Distrito Federal, exatamente por sua condição de capital, a exemplo do que acontece em outros países do mundo, é uma cidade que não tem, não conta com uma arrecadação forte, por exemplo, em cidades industriais. Aqui, a maior parte da arrecadação provém de serviços, que é a menor arrecadação que pode existir, é a menor alíquota. E Brasília serve a cidadãos, não só que moram aqui, como cidadãos do Brasil e do mundo. Instituições internacionais têm sede aqui no Distrito Federal, embaixadas têm sede no Distrito Federal, os três poderes têm sede no Distrito Federal, e a segurança pública do Distrito Federal, ela é fundamental para todo o Brasil. Nós não podemos abrir mão, deputado Gilvan, do nosso fundo e da forma como ele foi concebido. Quando se iniciou esse fundo, vamos lembrar que não havia sequer aposentados aqui no Distrito Federal que recebessem pelo fundo, que são os aposentados da segurança pública e também saúde e educação. Agora, o que vai acontecer com essa mudança que está praticamente aí em vir de acontecer? Nós precisamos sensibilizar os parlamentares, que precisam entender que não é uma questão de competição, quem tem fundo, quem não tem, quem leva mais, mas aqui é uma questão de sobrevivência da capital da República. Então, eu peço aos colegas, deputado Rafael Prudente, aqui presente também, que se sensibilizem e que votem o relatório sem essa emenda para concluir, que irá causar tantos prejuízos para o povo do Distrito Federal e, por conseguinte, também para o povo brasileiro. Obrigada, senhor presidente, que a minha fala reverbere aí nos canais de comunicação da Casa e também na Voz do Brasil. Muito obrigada.